Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ferido por cravos e espinhos Chegado por meus pecados Sou eu, lança na mão Do soldado que feriu Seu sagrado coração Respiro diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu, o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pregado num madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada no chão Por amor tomou meus pecados E me fez digno de ter salvação Respiro diante dos olhos Da mãe que tanto amou Sou eu, o beijo que o traiu Toda a dor que ele sentiu A cruz que ele carregou Morreu pregado num madeiro romano Por mim sofreu a dor de um simples humano Por amor tomou meus pecados Por amor tomou meus pecados E me fez digno de ter salvação Morreu pregado num madeiro romano Morreu pregado num madeiro romano Por amor tomou meu pegado num madeiro romano Por amor tomou meu pecado num madeiro romano Por amor tomou meus pecados E me fez digno de ter salvação Morreu pregado num madeiro romano E me fez digno de ter salvação Morreu pregado num madeiro romano 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 Oh, 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 oh